Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Nos meus 19 anos de vida, sempre ouvi do meu pai que as coisas aconteciam por consequência das escolhas feitas. Tudo, absolutamente tudo, provia desta lógica. Mesmo não sendo exatamente o efeito que esperava, eu usava a filosofia incutida no discurso dele para reafirmar minha paixão pela arte e a escolha de torná-la minha profissão um dia. E se Manuel Neto dizia que colhemos o que plantamos, quem era eu para discordar? Minha mãe gostaria que eu fosse médico, e papai que eu seguisse seus passos dentro da advocacia. Mesmo os dois achando uma perda de tempo, orgulhava-me de estar no segundo ano do curso de artes plásticas. Eu era sonhador demais para ambos. Por isso, bati o pé para fazer uma faculdade longe de casa, em uma cidade universitária no interior do estado. Assim, fugia dos olhares indiretos e das cobranças veladas. A vida então me levara até ali, para aquele momento, com um braço sobre os olhos, o despertador tocando, me fazendo encarar a realidade das minhas escolhas. Estendi a mão para desligar o som do alarme que ecoava ao lado da minha cabeça, em cima da caixa de som usada como mesa de cabeceira. Ainda ouvi o ronco de Danilo, meu colega de quarto, na cama de cima do beliche. Com um suspiro, esfreguei meu rosto e me sentei, um pouco zonzo do sono. Vesti a minha calça jeans, que estava largada no chão, como a deixei na noite anterior. Usei o banheiro, lavei meu rosto com água fria e escovei os dentes. Peguei uma camiseta preta da cômoda, no canto do dormitório minúsculo, e catei a minha mochila. Passei os dedos nos cabelos escuros, que gritavam por uma tesoura, Penteando do jeito que consegui, enquanto desci as escadas, até a entrada do prédio. Empurrei a porta, dando de cara com uma tesoura em cenário. Contração do azul. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você. E tenha uma boa história! Bukerang apresenta Por toda a minha vida De Danilo Barbosa, Janaína Rico, L.M. Gomes e Lucy Bearhands Narração Daniela Schmitz e Rico Ribeiro A todos que acreditam em verdadeiras histórias de amor, dedicamos essa obra. Parte 1 Amor à Segunda Vista Por L.M. Gomes Capítulo 1 A arte é um grito íntimo que poucos conseguem ouvir Nos meus 19 anos de vida, sempre ouvi do meu pai que as coisas aconteciam por consequência das escolhas feitas. Tudo, absolutamente tudo, provia desta lógica. Mesmo não sendo exatamente o efeito que esperava, eu usava a filosofia incutida no discurso dele para reafirmar minha paixão pela arte e a escolha de torná-la minha profissão um dia. E se Manuel Neto dizia que colhemos o que plantamos, quem era eu para discordar? Minha mãe gostaria que eu fosse médico, e papai que eu seguisse seus passos dentro da advocacia. Mesmo os dois achando uma perda de tempo, orgulhava-me de estar no segundo ano do curso de artes plásticas. Eu era sonhador demais para ambos. Por isso, bati o pé para fazer uma faculdade longe de casa, em uma cidade universitária no interior do estado. Assim, fugia dos olhares indiretos e das cobranças veladas. A vida então me levara até ali, para aquele momento, com um braço sobre os olhos, o despertador tocando, me fazendo encarar a realidade das minhas escolhas. Estendi a mão para desligar o som do alarme que ecoava ao lado da minha cabeça, em cima da caixa de som usada como mesa de cabeceira. Ainda ouvi o ronco de Danilo, meu colega de quarto, na cama de cima do beliche. Com um suspiro, esfreguei meu rosto e me sentei, um pouco zonzo do sono. Vesti a minha calça jeans, que estava largada no chão, como a deixei na noite anterior. Usei o banheiro, lavei meu rosto com água fria e escovei os dentes. Peguei uma camiseta preta da cômoda, no canto do dormitório minúsculo, e catei a minha mochila. Passei os dedos nos cabelos escuros, que gritavam por uma tesoura, penteando do jeito que consegui, enquanto descia as escadas, até a entrada do prédio. Empurrei a porta, dando de cara com uma sexta-feira ensolarada, contrastando o azul do céu limpo com a grama de um verde vibrante aos meus olhos, que ainda se adaptavam com a claridade. Atravessei o campus andando rápido, louco para tomar um café preto sem açúcar na cantina da faculdade e comprar um pacote do meu biscoito recheado favorito. Consegui fazer isso e me sentar na sala antes da primeira aula do dia começar, e assim vi as horas passando, me incluindo nelas da melhor forma que podia, imerso na rotina de estudante. A cadeira ao meu lado rangeu, e desfoquei minha atenção do traço curvo que tentava melhorar no frágil papel manteiga. Fernanda, minha colega de turma, estourou uma bola de chiclete que mascava próxima a mim, produzindo um barulho esquisito, me fazendo pensar que algo saía errado naquele som. Ela me olhou e nem percebi que a encarava. Na testa dela, bem próximo da sobrancelha direita, tinha uma minúscula mancha azul escuro, a mesma cor que pintava um risco do braço direito. — Tá viajando no quê agora, Max? — Pisquei algumas vezes e neguei com a cabeça, voltando minha atenção para o meu traço no papel. — Você sujou a testa com guache no exercício de desenho da aula passada. — Ah, que ótimo! O Ricardo me viu assim, Deus do céu! — ela comentou, levando a mão ao rosto na tentativa de se limpar. Soltei uma risada baixa com o tom desesperado da voz dela. — É grave! Ergui a cabeça, encarando-a novamente, franzindo a sobrancelha. — O que é grave? — A mancha da testa, horas. Tipo, eu tô louca por ele, sabe? Como isso me atrapalha na conquista? Esforcei-me para não revirar os olhos. Eu não fazia ideia. — Atrapalha em nada, Fernanda. Sei lá, é só uma mancha de tinta. — Você é bem esquisito, Max. — Isso foi um elogio? — Falei um pouco mais alto para ser ouvido, tentando me sobressair ao som do pessoal que saía após o término da aula. Ao contrário de mim, ela não se esforçou para esconder o revirar de olhos enquanto levantava. Saímos da sala discutindo alguns conceitos abordados na terceira aula, e ela riu muito da minha interpretação de uma pintura abstrata que vimos no projetor. — É um conceito pessoal! — Me defendi, e ela passou um zíper imaginário na boca. — Fernanda! Alguém gritou atrás de nós enquanto seguíamos para a escadaria da saída. — Valeu, Max! — Ela se virou para atender o chamado e eu acenei antes de seguir o meu caminho. espiei por curiosidade e vi que se aproximava dela uma garota baixinha, de cabelos castanhos presos, segurando alguns livros contra o peito, e por um segundo ela me encarou diretamente. Seus olhos cor-de-mel eram grandes e bonitos na luz do dia, e com um gesto simples de cabeça desviou sua atenção, quebrando a nossa conexão. Passou a ouvir Fernanda, que gesticulava com a mão livre enquanto falava sobre algo. Seguiu meu caminho, descendo a escadaria, enquanto segurava as alças da mochila. Naquela hora, eu só conseguia pensar na torta de frango que serviam às cestas, na pensão da esquina, e no quanto eu sentia falta do tempero da minha mãe. — Passei uma mão nos meus cabelos, xingando baixinho enquanto me recostava contra a cadeira. Era uma merda não saber blefar. — Ah, qual é, Max? Abre logo a carteira e paga a rodada. Seja um bom perdedor. Danilo comentou e cruzou os braços sobre a mesa, com um sorriso no rosto. Bufei enquanto recolhi as cartas de baralho e colocava na caixa. Não arriscaria mais nenhum centavo das minhas economias estudantis ali. — Traz mais uma rodada de chope, Carlinha, por favor. Cedi. Com uma piscadela para o meu colega de dormitório, ela se afastou para buscar o prêmio. — Eu vou te falar. Deveria ter escolhido outra coisa. Juro que não suporto mais nenhuma aula de álgebra linear. Que coisa chata. Danilo passou as mãos no rosto, claramente cansado. — Pensa no futuro. Comentei em tom de brincadeira, mas sem sucesso. Desviei os meus olhos do estudante de engenharia civil que reclamava do seu destino para observar duas garotas se levantando de uma das mesas próximas a gente. Danilo se virou para ver o que havia prendido a minha atenção. — Fernanda está bêbada. — Constatei o óbvio e ele fez um muxoxocho, se virando para a frente. Eu o encarei, franzindo o senho e rindo, por reflexo. Eu gostava de beber uma cerveja de vez em quando, mas não entendi a graça de ficar alcoolizado ao ponto de não poder me virar sozinho. Neste momento, Carla apareceu com as duas canecas, colocando-as em nossa frente. Danilo esfregou as mãos, satisfeito. — A melhor coisa, beber de graça numa cesta de alforria das apostilas dos infernos. — Considerando que são três da manhã, já é sábado, Dan. Carla o provocou. Passei a ignorar os dois enquanto bebi um gole da minha caneca de bebida gelada. Foi quando ouvi um estrondo. Nós três olhamos juntos para a área externa do bar. Daquele ângulo, vi apenas uma cadeira tombada. Carla parecia ver algo mais, pois disse, assim que tocou meu braço, — Anda, vem me ajudar. Levantei-me rápido e a segui de perto sobre o escrutínio do dono do bar, que preparava tudo para fechar. Na varanda do Três Estrelas, o preferido da maioria dos estudantes daquela pequena cidade universitária, Fernanda ria histericamente com uma garota, que eu não me lembrava conhecer, tentando mantê-la de pé. Carla pegou um braço da minha colega de classe, que parecia desconjuntada como boneca de pano loira. Apoiou-a em seu ombro, enquanto a garota, desconhecida, segurava o outro. Apressei-me em arrumar a cadeira caída, dando um passo para trás para que a sentassem lá. — Ela passou dos limites, — a garota falava enquanto prendia o cabelo louro da minha colega de um jeito metódico. Prestando mais atenção, eu a reconheci de mais cedo. Era a amiga que Fernanda encontrara na saída. — Beleza, vou buscar uma água, — Carla respondeu simplesmente. — Obrigada, — a garota disse, sustentando Fernanda com seu corpo pequeno para ela não cair de cara no chão. Minha colega de sala era bem alta, e o contraste entre as duas era cômico. Segurei a vontade de rir daquela cena. — O que é engraçado? A moça indagou sem humor algum. Pigarriei, encarando os olhos cor de mel em um rosto adornado por cabelos ondulados até os ombros. Nem sequer havia notado que sorria. E sua expressão fechada me fez recuar. — Nada? — comentei sem graça. Fernanda abraçou a cintura dela, fazendo com que desviasse os olhos de mim. — Que saco, Fer! Odeio ser babá de bêbada doente. — Bêbada doente? — não contive a pergunta. Ela me encarou novamente. — É, prefiro os saudáveis, os alegres e tal. Sorriu, por fim, um tanto irônica. E eu desisti de ficar assistindo aquilo com ela, tirando com a minha cara sem fazer nada. — Meu nome é Max. Eu estudo com ela. Se quiser ajuda, estou lá dentro. Virei-me e passei por Carla, que levava uma garrafa de água na mão. Contei para o Danilo sobre a cena e bebemos nossas canecas, enquanto ele continuava reclamando do curso que escolhera para agradar ao pai. Carla se sentou ali depois de um tempo, nos informando que a bêbada e a amiga já haviam tomado rumo. Ela era estudante de medicina e fazia grana extra como recepcionista no posto de saúde durante a semana, e fechava diárias como garçonete às sextas-feiras no bar. Eu admirava seu esforço. As luzes se apagaram depois de uns minutos, nos convidando a ir embora. E ao ver como Danilo e Carla se encaravam, me dei conta de que sobraria. Assim que alcançamos a rua, Danilo puxou Carla para um canto, e os dois pareciam prestes a cometer atentado ao pudor, bem ali, em plena avenida, me deixando sem graça. Segui o meu caminho até o alojamento sozinho. Passei por um grupo que cantava ao redor de um violão, no começo do enorme gramado do campus, sob a luz da lua. Olhei para o céu apinhado de estrelas enquanto dava os meus passos. A pouca iluminação fazia com que cada uma delas se destacasse, absurdamente brilhantes, envolvendo minha mente com ideias de desenhos e cores, em uma mistura única. Era bem louco como as coisas ganhavam novos contornos na minha mente. Ri disso quando tropecei em alguma coisa. Por reflexo, tirei minhas mãos do bolso da jaqueta, quase perdendo o equilíbrio, mas me firmando a tempo de não me esborrachar no chão. Que porra é essa? Aquilo saiu da minha boca no mesmo instante em que a pessoa se erguia, virando-se para a frente com um susto. Tudo pareceu tão rápido, mas incrivelmente lento. Preciso dizer em minha defesa que minha mente demora a focar quando me surpreendo com alguma coisa. E aquela visão da amiga sem nome da Fernanda diante de mim, sob o céu estrelado, com certeza mexeu comigo. Mas isso não durou dois segundos, porque a resposta dela veio afiada. Você tem problemas mentais ou algo do tipo? Como não enxerga uma pessoa parada amarrando um tênis? Tive vontade de sorrir para ela. Na iluminação fraca, oriunda da entrada do primeiro prédio de dormitórios, achei realmente uma coisa bonita aquela expressão carrancuda. Me desculpe, eu machuquei você? Optei por ignorar o mau gênio numa tentativa de apaziguar os ânimos. Não curtia discussões. Não. Passou uma mão no rosto, colocando um pouco do cabelo para trás do ombro direito. A mesma mão tocou a orelha e ela soltou um suspiro. Que merda! Perdi o meu brinco! Olhei o chão, em reflexo, meio incrédulo de que aquele incidente pudesse ter causado aquilo. É grande? Passei de leve meu all-star preto na grama. Ela riu e ergui o meu rosto, dando de cara com um sorriso leve que nunca havia visto. Acha mesmo o que vai achar? Posso tentar, retribuí, pensando por um momento em como as curvas dos lábios rosados daquela garota combinava com todos os traços do rosto, em um conjunto muito bonito. Lindo, na verdade. Ela revirou os olhos e eu fechei o sorriso, sem saber como agir. Tudo bem, Max. Devo ter perdido no quarto da Fernanda enquanto a colocava para dormir. Entendi. Franzi o senho, confuso por ela saber meu nome. Então me lembrei de que eu mesmo disse para ela no bar. Olhei para os lados, sem saber o que falar. Amanhã confirmo com ela, mas obrigada pela ajuda. Ela simplesmente se virou e começou a andar, me deixando sem ação. Eu gostaria de ter um pouco mais da atenção dela, mas não sabia como fazer isso. Elevei minha voz às suas costas sem pensar. Se pensasse, não faria. Ei! Não vai me dizer seu nome? Karina! Gritou sem se virar e eu fiquei lá, observando-a, até que sumiu das minhas vistas. Era uma garota esquisita, mas isso não mudava o fato de que ficava com a bunda muito bonita dentro daquela calça jeans. Ainda demorei um minuto para continuar o meu caminho, imaginando que ela pudesse de repente aparecer, sei lá. E mesmo com meus olhos pesados de cansaço e cerveja, demorei um pouco para me entregar ao sono. E antes que isso acontecesse, minha mente registrou a lembrança de um sorriso e o nome. Karina! Amassei a folha e atirei-a no cesto de lixo no canto. O papel bateu na borda e caiu no chão, se juntando às outras quatro bolas de papel amassado que já estavam ali. — Mano, você erra assim também quando mija? Dei um soco de leve no estrado da cama de cima. Danilo deu uma risada alta. — Esse exercício de traços está horrível. De noite, então, a vista até embaça. Te garanto que não é pior que os meus, de cálculo. Bufei e abri o meu estojo para pegar uma lapiseira com a ponta mais fina. Olhei para a folha em branco, tendo um vislumbre de duas íris cor de mel na minha mente. A imagem se formou tão de repente que parei a mão no ar, antes de com muito cuidado começar a rabiscar aqueles traços. — Maximiliano! — O quê? Quase pulei com susto. — Porra, está viajando. Te chamei três vezes. — O que foi? Não ouvi. Estava com fone no ouvido. Mentir. — Está a fim de ir comigo na rodinha de violão na frente do campus? — Que horas são? Danilo pulou da cama dele e largou o caderno em cima de sua mochila no chão, enquanto abria uma gaveta da cômoda para trocar a camiseta por uma de manga comprida. — Quase dez. Amanhã é domingo ainda, portanto relaxa. Pesei minhas opções. Eu estava cansado demais da noitada anterior, tinha acordado às dez da manhã para fazer o curso extra de teatro e passado o restante da tarde estudando, escrevendo para minha mãe e procrastinando para ignorar o exercício que eu tentava fazer naquele momento. Eu preferia ficar deitado no escuro, escutando Legião Urbana até dormir, mas acabei largando o meu caderno de brochura de lado, colocando uma camiseta preta com a cara do Kurt Cobain e uma jaqueta jeans escuro por cima. — Muito estilo isso aí — Danilo me zoou. — Tá frio, não enche. Fiz toda a cena de quem estava indo quase obrigado, mas, no fundo, estava torcendo para encontrar a dona da íris cor-de-mel mais impressionantes que já vi. Era algo previsível, aquelas rodinhas no meio do campus, regadas à bebida e maconha. Eu não usava, mas não criticava. Me juntei a um grupinho, ao lado de Danilo, ouvindo as histórias que contavam, dando risada de algumas. Meu amigo estava com a cabeça deitada no colo da Carla, e ela passava os dedos nos cabelos dele, todo melosos. — E o que vem a ser essa reunião? Lucas, colega de turma do Danilo, chegou, cumprimentando alguns que se viraram na direção dele. Eu ia cumprimentá-lo também, mas, naquela hora, deixei de prestar atenção aos detalhes que me cercavam, porque todo o meu foco ficou preso na garota que estava ao lado dele. Karina usava uma blusa de moletom cinza, com uma estampa enorme da Minnie Mouse, e também me encarava. Ergueu a mão livre, envolta na manga do moletom, e me cumprimentou. Acenei a cabeça em reconhecimento, com vontade de abrir um sorriso para ela, mas me contive, desviando o meu olhar daquele rosto que tanto mexia comigo em tão pouco tempo. Eles se sentaram do outro lado, quase de frente para mim. Eu tentei, na hora seguinte, me desligar da presença dela, já que estava acompanhada, mas era perturbador notar que não conseguia. Um acorde de violão chamou a minha atenção, e a roda começou a ficar mais animada, com as músicas conhecidas que eram tocadas. Foi um festival de legião, praticamente. Riei enquanto todos batiam palmas por terem conseguido cantar faroeste caboclo sem errar a letra. E, sem perceber, eu observava como Karina ria, feliz, enquanto eu comemorava. Ela assoviou muito alto, algo que eu não sabia fazer, e ri disso também. Ao ouvir o meu riso, ela me encarou e mordiu o lábio inferior na tentativa de me conter. Desviei meus olhos mais uma vez, tentando não dar tanto na cara o quanto ela me atraía. Muito viagem, essa música. Alguém falou do meu lado e senti o cheiro da fumaça que soltou. — Sabe alguma da Alanis? Karina perguntou ao cara que tocava, e achei o tom de voz dela mais bonito do que eu me lembrava. Eu não saía com muitas garotas, e nem era o cara descolado da faculdade. Por isso, fiquei extremamente constrangido quando não consegui desviar minha atenção, e fui flagrado mais uma vez por isso. Abaixei minha cabeça, tentando disfarçar. Essa foi foda, né? Fingi concordar com o cara do meu lado, porque eu não sabia do que falava. Aproveitei a distração para me levantar e sair dali. Mais alguns minutos e eu imploraria para sumir no chão, caso fosse pego em flagrante admirando aquela garota novamente. Ainda pensei em dizer alguma coisa, mas só saiu um Boa noite, galera. Quase não ouvido, por causa da música. Já tinha dado uns bons passos quando escutei meu nome. Virei-me, e vi Karina correndo, até me alcançar, parando de repente, com a mão no peito. Senti um formigamento estranho nos dedos das mãos, como se uma energia atravessasse meu corpo e fizesse meu coração acelerar um pouco, como se sofresse uma descarga elétrica. É uma coisa bem difícil de explicar. Só pode quem o sente. Meu Deus, você não ouve? Cocei a nuca, olhando de relance atrás dela, antes de responder. Tem horas que me distraio e não escuto. Desculpe. Ela olhou para trás também e depois me encarou franzindo a sobrancelha. O que foi? Balancei a cabeça em negativa. Não ia dar um fora e dizer que estava vendo se o cara que a acompanhava a seguia. Diante da minha falta de explicações, ela deu de ombros e se pôs ao meu lado, prendendo o braço no meu. Abri a boca e fechei sem entender nada. Ela estendeu a mão livre, indicando teatralmente que podíamos continuar andando. Acabei sorrindo com isso e começamos a caminhar. Você sabe aonde vou? Não, mas topo ir com você. Ela se apertou mais do meu lado e achei muito bom aquilo. Era uma sensação muito diferente. Reconfortante. Não estava curtindo a música? Karina perguntou, mas não respondi. Eu não estava curtindo mesmo era vê-la ao lado de outro cara. Lucas sabe que você me seguiu? A frase saiu antes que eu pudesse filtrá-la. Tossi para disfarçar, tentando soar muito natural. Sabe. Preciso me preocupar? Claro que não. Ok. Andamos em silêncio porque nada parecia fazer sentido o bastante para que eu verbalizasse. Toda a situação me deixava ansioso, mesmo sem entender bem o motivo. Passamos em frente ao prédio, onde ficava o meu dormitório. Pensei em convidá-la para entrar, mas tudo o que consegui fazer foi o convite para que sentássemos alguns metros à frente, em um banco, no meio do campus. Ela dobrou uma perna para ficar de frente para mim e acabei refletindo o seu gesto. Enquanto isso, reparei melhor na estampa do moletom cinza que usava. Acompanhando os meus olhos, ela o esticou para que eu pudesse ver a mini-mouse com o laço de glitter vermelho, me deixando embaraçado por sempre me pegarem flagrante com alguma coisa. Os cabelos dela estavam soltos, alguns fios voavam eventualmente com a brisa, e ela os tirava do rosto com a ponta do indicador. Imaginei alguns desenhos com aquela imagem. Você cora, Max! Ao dizer aquilo, Karina mordeu o lábio inferior, fazendo com que eu com certeza corasse ainda mais. E você acha isso cômico, minha timidez? Não, não é cômico. É legal, na verdade. Eu não sabia o que dizer para puxar assunto, e quando ela continuou me encarando, lembrei-me da primeira vez em que fiz isso, na saída da faculdade. Ela passou as duas mãos nos cabelos, prendendo-os com um elástico que estava em seu pulso. Gostava das ondas deles, formando alguns cachos nas pontas, mas não cansava do rosto dela. Tinha traços muito interessantes para ficarem cobertos. Karina sorriu, franzindo o nariz de leve. Desviei meus olhos dos dela e pigarreei, antes de falar novamente. Você estuda o quê? Estou no primeiro ano de engenharia civil. Meu colega de dormitório está no terceiro. Ele reclama muito. Eu ainda estou na fase do amor pelo curso, deu de ombros. Isso é bom. Que sua fase dure bastante. Você faz artes plásticas com a Fer, não é? Sim, foi o que consegui dizer. Ficamos em silêncio alguns segundos e me vi obrigado a rompê-lo quando ela se aproximou de mim ainda mais. Quantos anos você tem, Karina? Tenho 18. Por quê? Queria mudar o foco da minha falta de tato. Curiosidade. Estreitou os olhos e eu ri. É sério? Sou curioso. E o que gostaria de perguntar agora? Você achou o seu brinco? Karina balançou a cabeça, afirmando. De repente começou a segurar o riso. E sem precisar de mais motivos, começou a gargalhar. Uma risada alta e contagiante. E eu me vi acompanhando-a, mesmo sem entender. A pele dela ficava muito bonita vermelha. Foi isso que pensei quando se recompôs, e notei que estava corada. Sentiu o canto da minha boca repuxar em um sorriso involuntário que não saiu dos meus lábios. Karina esticou uma mão e tirou uma mecha da minha testa. Seu cabelo é estranho, Max. Tem algo de indefinido nele? Sem conseguir me conter, aproximei o meu rosto do dela. Meus batimentos cardíacos latejavam no pescoço. Naquele instante confuso, em que eu observava em transe os seus lábios se aproximarem dos meus, ela sorriu. E não havia nada que me fizesse voltar atrás naquele momento. Inclinei-me mais perto, tocando com a minha mão direita, sua bochecha esquerda. Ela entreabriu os lábios. E eu, hipnotizado, atendi ao chamado deles. Fechei os olhos quando o hálito quente tocou a minha boca. Minha mão segurou suavemente seu pescoço, enquanto os lábios se apertavam mais contra os dela. A língua encontrou seu caminho logo em seguida, sentindo o sabor delicioso de Karina. Não consegui acompanhar como chegamos naquele desfecho tão depressa. Mas não perdi tempo tentando entender. Karina me beijou. E foi isso. Ela me beijou. E eu me permiti viajar no beijo dela. Era morno, molhado e tinha gosto de house de morango. Nos meus 19 anos, beijei poucas garotas e, com certeza, nenhuma como ela. E se era possível algo se superar, com certeza a sensação que me consumia era o exemplo disso. Minha mão livre encontrou sua função e alcançou a cintura dela, puxando-a para mais perto. Foi o suficiente para que o meu bom senso se perdesse e ela se sentasse com uma perna de cada lado em meu colo, a boca dela nunca descolando da minha. Senti a palma de suas mãos quentes se fecharem em minha nuca, agarrando com os dedos alguns fios de cabelo ali. O fogo que queimava o meu peito contrastava com o frio que atravessou minha barriga, enquanto ela se colava mais ao meu corpo. Eu nunca havia sentido algo assim. Minhas mãos se juntaram acima da cintura, loucas para apertarem o jeans que usava. Meu corpo reagiu por inteiro e eu sabia que podia sentir. Era impossível não sentir com nossa proximidade. Karina libertou a minha boca e eu lamentei isso, de olhos fechados, encostando a testa contra dela. Afastei o rosto e ela sorriu para mim. — Quantos anos você tem, Max? — Quanto? — Ri e ela beijou meu nariz. — Tenho dezenove, Karina. — Você beija bem. Muito bem mesmo. Não sei se ela percebeu, mas quase suspirei com aquela afirmação. — Eu fico lisonjeado com isso. — É sempre assim? — Assim como? Minhas mãos continuavam firmes segurando a cintura dela. Karina, sem nada mais a dizer, beijou o canto da minha boca e fechei os meus olhos. Senti os dedos dela tocando as minhas sobrancelhas e quase gemi com o carinho. — Você sempre beija as garotas de primeira? — Abri os meus olhos, encarando muito de perto os dela. Havia algo que simplesmente prendia toda a minha atenção. Karina era muito especial. Eu nem precisei de muito para anotar isso. Eu lia isso nela. Não fazia ideia do que me levou a pensar assim naquele instante. — Não foi de primeira. — Ah, não. Beijou o outro canto da minha boca. — Claro que não. Esta é de quarta. Envolveu os braços em meu pescoço, os dedos embrenhando em meus cabelos. Um carinho que eu me apaixonaria em breve. Me deu um selinho e, antes que eu pudesse provar mais um pouco do gosto dela, Karina se desvencilhou, praticamente pulando do meu colo. Assustei-me com um gesto repentino e ela estendeu uma mão na minha direção. Sempre quis deitar num lugar escuro e contar estrelas. Acho muito... romântico. O final da frase saiu mais baixo, mas ela continuou firme. Era bem mais confiante que eu. Aceitei a mão e me levantei, intrigado com o pedido. Mas não me preocupei. Nas horas seguintes em que ficamos por ali, nos iluminamos. O amor recém-nascido ligando os nossos corações, sem notar o tempo que corria. Dando todo o sentido ao meu conceito de que segundos podem abrigar uma eternidade e de que o eterno é uma questão de usufruir o que realmente é importante. Tecendo memórias embaixo do céu estrelado, guardando-as dentro do meu infinito, particular. O céu começava a mudar de cor. E mesmo com meus olhos pesados, eu não queria que aquela noite acabasse. Minha jaqueta estava um pouco úmida do sereno na grama, por Karina ter se deitado sobre ela. Mas isso não era muito importante. Valia a pena tê-la ao meu lado, aconchegada no meu peito, enquanto desenhávamos juntos as constelações com as pontas dos dedos apontadas para o céu. Ela falava bastante. Sobre coisas que eu não entendia bem, mas descobri que gostava de ouvir, mesmo assim. Soube, com certo desgosto, que curtia uma boy band da moda. Mas sua grande paixão era Alanis Morissette. E que sonhava cantar Head Over Feet para alguém que merecesse ouvir. E eu me peguei, imaginando o que seria eu. Você me acha esquisito? Não. Na verdade, não sei. Ela riu contra a minha camiseta e eu apertei o meu braço que a envolvia. Fernanda diz que sou. Fer me falou muito sobre você. Virei-me para ela, curioso com a informação. Qual a imagem que teriam de mim? Karina ergueu o rosto. Já conseguia enxergar bem seus olhos cor de mel, avermelhados do sono. Ah, é? Disse que você é diferente, na sua, e não segue moda. Isso é ruim? Ela se sentou, com as pernas dobradas. Continuei deitado, esperando a resposta. Ruim a não ser você mesmo, Max. Tocou o meu nariz com o indicador. Fechei meus olhos e logo senti os seus lábios macios, já familiares, contra os meus. Foi um beijo rápido, mas doce, como ela se mostrava a ser. Abri os meus olhos e o rosto dela continuava perto do meu. Eu me acho estranha, mas... Deu de ombros. Aprendi a conviver com isso. Ergui a minha mão e toquei a sua face com a ponta do indicador e do médio, fazendo um traço desde a orelha até a ponta do queixo, memorizando a pele dela, macia e quente. Você é linda, Karina. Mereci um quadro. Ela riu e franziu o nariz de um jeito só dela. Puxei o seu corpo com cuidado para se deitar novamente. O céu já denunciava o amanhecer e eu só queria mais. Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana, um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!